E mesmo com essa queda do varejo, a economia brasileira está nesse ritmo mais forte e esse ritmo está provocando revisões nas estimativas para o PIB agora de 2024. Hoje foi a vez do Banco Mundial e a Confederação Nacional da Indústria melhorarem as suas expectativas para o PIB. O Ministério da Fazenda também espera terminar o ano com o PIB acima de 3%. Vamos dar uma olhada de novo aqui no telão com esses dados. O Banco Mundial soltou uma leitura ampla sobre Brasil, América Latina em geral e revisou o crescimento do Brasil para 2,8%. Ainda está abaixo, inclusive, do que os analistas de mercado que são consultados pelo Banco Central no relatório Fox já esperam alta de 3%. A CNI do setor da indústria fez essa revisão hoje para 3,4%, uma revisão também positiva do desempenho do setor que vem num ritmo acelerado também agora em 2024. E por último, revisão também da Fazenda de 3,5% do PIB para este ano. Essa expectativa do Ministério da Fazenda foi dada pelo secretário de Política Econômica, Guilherme Melo. Ele deu uma entrevista exclusiva à CNN Brasil e quem conta tudo isso para a gente é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, e o repórter Danilo Moliterno, nessa reportagem que vocês já estão vendo aí na tela e está lá na aba da economia.